Estamos aqui na Secretaria Municipal de Fazenda de Rolim de Moura e vamos conversar com o Jorge Ricardo, ele que é o secretário e ainda está acontecendo, né secretário? Em relação ao IPTU ainda está acontecendo, a população ainda pode estar pagando o seu IPTU com desconto mas esse ano a Prefeitura deu uma inovada, uma implementada, o que surtiu muito efeito, né? Com certeza, bom dia primeiramente, com certeza a gente fez um WhatsApp institucional da Prefeitura, que é o número 31980031 e graças a Deus surtiu muito efeito, tivemos mais de mil acessos, mais de mil pedidos de IPTU pelo WhatsApp isso fez com que nós tivéssemos um aumento gradativo da nossa receita. Tendo em vista o Covid, nós procuramos diminuir o contato das pessoas dentro da receita, ou seja, aglomeração aí fizemos esse WhatsApp para que as pessoas pudessem, da sua casa, solicitar o seu IPTU isso fez com que a gente conseguisse muito êxito, mais de mil, como eu disse, pedidos pelo WhatsApp e nos traz muito, fica muito gratificante é uma mudança que nós fizemos inicialmente, tivemos também o IPTU nos bairros, né? que também foi muito proveitoso, tivemos muita procura nos bairros isso fez com que nós conseguíssemos alcançar o objetivo que nós tínhamos que era de aumentar a nossa regadação com o IPTU As pessoas que ainda não fizeram o pagamento, ainda tem, né? uma data que eles podem estar fazendo o pagamento do seu IPTU com desconto Sim, até no dia 10 de março nós temos o desconto de 15% em abril nós temos o desconto com 10%, maio com 5% e junho você pagará o IPTU sem nenhum tipo de desconto pode ser feito também o parcelamento na receita municipal, ali na prefeitura nova, né? quem quiser parcelar, tanto o IPTU como a taxa de lixo nossos servidores estão à disposição dos nossos contribuintes Qual a importância para a população que mantenha o seu IPTU em dias? A importância é que a gente consegue, como gestor do município, o prefeito e nós como secretário conseguimos fazer novos investimentos, faz com que isso venha de conta as necessidades dos nossos munícipes é um aumento de arrecadação, nos torna um pouco mais próspero com a receita e a gente consegue fazer novos investimentos no município Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? O senhor tem algum recadinho para todas as mulheres aqui do município de Rolim de Moura? Meus parabéns para todas as mulheres Hoje de manhã fizemos um café aqui na secretaria, né? Parabenizando a todas as servidoras femininas, né? E a gente aí parabeniza por esse dia tão importante mulher que é a metade da população e a mãe da outra metade, né? Então, ou seja, quase 100% Parabéns a todas por esse dia Olha só, para você que ainda não conseguiu fazer o pagamento do seu IPTU como disse o secretário ainda dá tempo de você manter o seu IPTU em dia e gozar de benefícios da Prefeitura Municipal e você como contribuinte está fazendo a sua parte para ajudar no desenvolvimento do município ainda dá tempo de fazer o pagamento com desconto Com imagens de Alex Feliciano Samara Souza para o jornalismo da SIC TV